O sol cai e muda tudo Uma nova energia move o mundo Sinto o dever de aproveitar Sei que o amanhã virá Mas hoje eu vou voar Por onde eu quiser Tô mais leve que o ar Menos denso que esse mar Hoje eu vou flutuar Flutuar O sol cai e muda tudo O mundo muda e eu mudo meu mundo Meu mundo Eu sei que vou aproveitar Deixa o amanhã chegar Mas hoje eu vou voar Por onde eu quiser Tô mais leve que o ar Menos denso que esse mar Hoje eu vou flutuar Ah, 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 ah Flutuar Ah, 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 ah Flutuar O sol cai e muda tudo É, ah, ah, ah